Olá a todos, malta! Bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo online de Soccer Manager. Hoje temos aqui mais um dia do nosso modo carreira, mas mais importante que isso, estamos a chegar ao final do ano, malta! E amanhã já há um vídeo especial, próprio do ano novo, aí com muitas novidades para 2021, que vai ser um ano cheio de novidades. Nós estamos aqui num sítio um bocadinho diferente, devido também à passagem de ano, eu estou noutro sítio, trouxe aqui o meu portátilzinho para gravar o vídeo. Mas já tenho novidades também no que toca ao que falámos ontem, no vídeo do modo carreira, que é o recrutamento para os Portugal EB. Então, vou já aqui mostrar uma coisinha. Nós temos aqui já dezenas e dezenas de treinadores, são cerca de 70 treinadores que se inscreveram para entrar nesta liga de recrutamento. Então, eu dividi os treinadores por 3 ligas e nessas 3 ligas, cada uma delas vai ser controlada por um responsável dos Portugal. Portanto, uma delas vai ser controlada por mim, outra vai ser pelo Ricky, Ricky Pacheco e outra pelo Elias. Portanto, cada uma dessas ligas vai estar à responsabilidade de cada um de nós e vai ter um X número de treinadores. Portanto, a minha vai ser estes treinadores que vocês estão aqui a ver neste bloco de notas. São os treinadores que vão entrar na minha liga. A maioria já lá estão. A maioria já lá estão. Portanto, há muita malta que ainda não recebeu o convite para entrar nestas ligas. Significa que o Ricky, por exemplo, ainda não enviou os convites. Ou o Pedro, o Elias, ainda não enviou os convites. Portanto, não se preocupem, malta. As pessoas que se inscreveram, até eu mandar aquela mensagem no vídeo anterior a dizer que as inscrições estão encerradas, todas essas pessoas estão automaticamente dentro. Então, o que é que acontece? Aqui a liga do Ricky, que é composta por estes treinadores todos, vai ser criada amanhã. Não vai ser criada hoje. Devido à passagem de ano, ele hoje não vai ter tempo para criar a liga. Portanto, vai criar amanhã. A do Elias, em princípio, será hoje, mas também se for amanhã não há problema. Ou se calhar até já está criada. Por acaso, ainda não falei mais com ele. Mas se calhar até já está. Ele falou-me nisso há pouco. Não sei, malta. Portanto, quem está nestes nomes, depois veja. Nós temos aqui alguns treinadores ainda de reserva, para que caso haja vagas. E há algumas, porque alguns destes treinadores são brasileiros. E como sabem, os portugales só aceitam portugueses. É uma política do grupo desde 2015. E como só aceitam portugueses, não faz muito sentido termos brasileiros na liga, sendo que isto é recrutamento pós-Portocal EB. Então, vão surgir vagas devido a isso. Portanto, malta, se quiserem participar na liga de recrutamento pós-Portocal EB, e tenham isso em conta, o único objetivo desta liga é entrar no nosso grupo. Portugal EB, que é um projeto que a gente está a criar para arranjar novos talentos também para a equipa A, no futuro. Nós já temos, o grupo já está a ser formado, já temos 5 membros, ou 6, nos Portugales EB. Um ou outro foi a convite. Mas os outros vão ser contratados por competência. E essa competência vai-se ver neste tipo de ligas. E vai ser avaliado de forma muito simples. As pessoas não vão ser avaliadas porque se cumprem ou não os objetivos. Vão ser avaliadas pela construção do plantel, pela tática e pela própria experiência de um treinador. Obviamente que um treinador com 1.000 jogos nas contas, ou 3.000 jogos na conta, tem um pouco mais de vantagem de um que tenha 100 jogos. Isso tudo é tido em conta, tudo. Malta, então hoje vamos aqui ao nosso modo de carreira. Hoje, por acaso, recebi esta conquistazinha. Chama-se Informa, compra 10 jogadores em forma. Eu comprei esta conquista por acaso, nem sequer pensei nisto. Então, no nosso modo de carreira, temos hoje um jogo muito difícil contra o S1. Ele fechou portas à última da hora. Eu até pensei que ele ia usar a estágio, mas por acaso não usou. Malta, eu, como tive muitos jogadores ilusionados, eu vendi dois jogadores por venda instantânea. Isso fez-me baixar um pouco o valor do meu plantel, porque são vendidos ao preço real. Mas fazia-me sentido, porque eram jogadores que estavam ilusionados. Então, eu comprei um médio com o dinheiro que consegui dessas vendas instantâneas, por exemplo, do Greenwood. O Greenwood que valia 150 milhões, tinha 120, mas estava 3 dias ilusionado. E a liga vai acabar agora. Portanto, não fazia sentido eu estar a aguentar o Greenwood se ele não ia jogar mais. Então, malta, vamos lá ver como é que resultou este jogo aqui com o cêntimo. Já sabem, nos comentários podem escrever tudo o que quiserem. Algumas dúvidas também da liga. Se alguém tiver interessado também em entrar nos Portugal EB, que ainda não tenha visto o vídeo de ontem, pode dizer aí o vosso nickname e o número de jogos, que pode haver de vez em quando vagas e nós possamos repescar alguns jogadores. Bem, vamos lá ver como é que resulta. Fui de 4-5-1, malta. Foi a primeira vez, acho eu, que esta liga foi em 4-5-1. Deu empate, deu empate, malta, deu empate. É o problema dos 4-5-1, por isso é que eu também não arrisquei ontem. Deu empate, foi um jogo em que... Ah, o adversário também foi em 4-5-1. Foram uma luta de 4-5-1, malta. A equipa do cêntimo superiorizou-se porque jogava em casa e não só. Bem, empatámos. Vamos ver como é que está aqui a classificação, só por curiosidade. Está uma luta muito reinhida pelo título. Malta, o Istambul passou para 1º lugar, o Roninho. O Roninho teve o seu jogo de folga hoje. Teve o seu jogo de folga. Como teve o seu jogo de folga, o Little Peak conseguiu passar o Roninho. E agora está em 1º e falta uma jornada para terminar, malta. Eu não ato nem desato, já fico aqui no 3º lugar. Já não passo disto. Portanto, é uma luta a 2 lá em cima. É uma luta a 2, o Little Peak e o Roninho. Está muito interessante, malta. Está muito interessante. Na lista de treinadores, o Istambul sendo campeão passa-me, passa-me, o que é estranho porque o Roninho, quando estava à frente, não tinha mais pontos de treinadores que eu, embora seja o Objetivo 6 e o Istambul seja o Objetivo 1. Isso deve-se às equipas com quem a gente ganha. Se ganhamos contra equipas de Objetivo alto, temos mais pontos de treinadores. Portanto, uma liga muito equilibrada, no geral. Vou aqui só fazer um amigávelzinho, antes de mostrar a liga do recrutamento. Ah, este foi o jogador que eu comprei, 120. Vendem o Greenwood, reparem que eu já não tenho aqui o Greenwood, nem nada. Malta, vou ver aqui uma táticazinha de um jogador. Eu só vou fazer um amigável porque a liga já está perdida. Perdida, entre aspas, não é? Mas eu já não posso subir nem descer. Eu vou testar aqui uma tática do Lialdo Santos. Um abraço aí para o Lialdo. Ele dá-nos aqui um 3-5-2. Vamos experimentar aqui o 3-5-2 dele, para ver no que é que isto dá. Montar aqui a equipa. Vou meter os melhores jogadores, já não me interessa muito. Se eles são novos ou velhos, ou o que é que eles vão melhorar. Porque, como eu disse, eu já não passo da classificação em que estou. Malta, foi uma época má, no geral. Foi uma época má. Foi uma liga boa, uma época má para mim. Individualmente, foi uma época má. Por demérito próprio, obviamente por culpa minha. Eu acho que tomei algumas más decisões ao longo da época. Acho que não, tenho a certeza. Tomei várias más decisões ao longo da época e que a longo prazo isto custou-me. Tive algumas derrotas desnecessárias e completamente imprevisíveis, principalmente em casa. Fora, também não consegui muitos pontos. A liga também era competitiva, mas pronto. Acho que o Ruroninho só fosse melhor nesse aspecto. E o próprio Istambul. Não, mas mais o Ruroninho. Normalmente jogou em táticas mais seguras. 4-2-3-1, 4-5-1 na liga. E acho que isso também foi um bom motivo para ele estar muito bom. Então vamos testar aqui a tática do Lealdo Santos. Portanto, os avançados atacam. O médio apoia a defesa. A defesa ataca. Um bocado estranho isto. Com a defesa a atacar é muito estranho. Muito estranho. É uma tática de... Uma tática de passo. Ele não especifica, portanto eu vou deixar passo. Marcação individual. Linha de medimento não. As barras é 81. Uma tática estranha, malta. Mas até faz algum sentido com 3 defesas, ter as defesas subidas. 79, 79. E aqui a tática do Lealdo. Um abraço aí para o Lealdo. As pessoas dizem se está tudo bem. Malta, vou fazer aqui dois amigáveis. Não, vou fazer só um. Só um. Já não quero gastar de coins nisto. Hoje por acaso gastei alguns. Com a contratação daquele médio. E da vendas instantâneas. Que são 5 coins cada vez. Venda instantânea. E já estou um bocadinho arrependido. Mas foi a única hipóssita. Eu consegui jogar em 4-5-1. Que eu não tinha 5 médios. Então vou jogar aqui contra o 88. E o João Vítor ganhou fora. João Vítor aí. Pode ser dois amigáveis. Que se lixo. Esta tática parece interessante. Até um treinador deles disse. Eu testei. Massa. Portanto, houve aí um treinador que comentou um. Portanto, resultou muito bem. Contra 4-5-1. Malta, parece-me uma tática com potencial. Contra o 8. Coloca. 3-2, malta. 3-2. Um bom resultado. 12-10 em remate. Contra 3-4-3-A. Parece-me interessante. Tática é assim, malta. Vou só aqui encostar a porta. Ah, eu acho que ainda tenho o... Malta, esqueci-me aqui do bloco de notas aberto. Pronto. Pronto. Mas eu vou já ver isto a seguir, malta. Porra, esqueci-me disto aberto. Desculpem lá. Ah... Liga hoje. Mandei convites àqueles treinadores que estavam da minha parte. Já está quase tudo cheio. Isto é treinadores. Portanto, já temos aqui 22. Só faltam duas vagas aqui na nossa Liga. Houve um treinador que me disse que só entrava amanhã. Temos aqui um brasileiro. Foi um engano meu. Foi um engano meu. Só depois é que me apercebi. Só depois de ter enviado convite ou de ter aceito é que me apercebi que ele era brasileiro. Pronto. Está aqui na Liga e vai dar luta, com certeza. Mas não vamos poder contratá-lo. A nossa ideia é contratar 4, 5 jogadores. Não mais do que isso, de cada uma das ligas. Portanto, vamos escolher os melhores. O que nos pareçam melhores. Em todos os aspectos. Portanto, na construção do plantel. Na capacidade tática, como é que gerem os jogos. E na experiência do treinador, como já disse há bocado. Eu nesta Liga vou tentar manter pelo táticas seguras. Não vou arriscar nada. Não vou jogar competitivamente. Vou construir um plantel no máximo relax possível. Sem grande esforço, sem grande nada. Porque eu estou aqui nesta Liga para observar os jogadores. Só para isso. Malta, entretanto, vou mostrar aqui como é que está já o Portugal EB. Portanto, já temos aqui uma imagenzinha. Já temos aqui a nossa capeta. Com um desenho todo bonito. E temos aqui o nosso logotipo. E em princípio será este. Também todo bonito. Então já temos aqui os nossos treinadores. Malta o Ferreira é dos A. E vai ficar por lá nos A. Ele está aqui no início para acompanhar. Aqui. E vai ficar aqui connosco uns tempos. E nós temos aqui o Quintero. Que era da equipa A. E foi, não diria rebaixado. Mas está aqui na B para ganhar também motivação. O Little Peak foi contratado. Malta, foi o treinador que fez. Fez e está a fazer. Porque a Liga ainda não acabou. E ainda está a lutar pelo título. Ele está em primeiro lugar. Atual. E falta uma jornada. Tem ganho à última jornada. Fez uma excelente época, malta. E amanhã é final da taça. Ele vai jogar contra o Gleisdial. E acho que o Gleisdial anda à procura do grupo, malta. Aproveitem-no. Aproveitem-no. Se ele fosse português, eu contratava o pós-Portugal. Mas nós temos essa política. Quem aceitar grupos mistos. Quem tiver um grupo só de brasileiros. Contrate o Gleisdial. Porque ele tem muito potencial, malta. Tem o Alexandre Santos. Que também está a ver se ganha um bocadinho de motivação e mais qualidade. E o Dani Sport também a mesma coisa. Que são membros que foram rebaixados da A para o B. É isto, malta. Por hoje acho que é tudo. Não há assim muitas mais coisas a dizer. Acho que não me esquece de nada. Pronto. Amanhã não se esqueçam, malta. Temos aí um vídeo especial muito fixe. Muito fixe. Desculpem lá este vídeo. Eu estou assim meio... Parece que estou meio distraído. Não estou a dizer coisa com queijo. Mas pronto. Acho que está tudo. Se tiverem algumas dúvidas. Ou se eu me tiver esquecido. Que é bem provável. Escrevam nos comentários que eu esclareço, malta. Está bem? Grande abraço. Fiquem bem. Vou lançar aquela janelinha. A bolinha a subscrever. À direita, duas vídeos que eu recomendo, malta. Amanhã temos vídeo especial. Um vídeo dedicado a vocês. E... A festejar. O primeiro... Primeira passagem de ano do SM Pro, malta. Somos um canal que existe há quase 5 meses. Mas estamos a crescer, malta. E crescemos com a vossa ajuda. Grande abraço. Então, eu vou deixar o outro vídeo de novo.